Voltou a Twitch? Voltou a Twitch? Quase lá, continuem assim. Peraí aqui. Princesa! Voltou, voltou, pra todo mundo, todo mundo. Viu, tá aqui, e... Ah, agora na Twitch voltou. Tá aqui, aqui... Agora eu tenho que interagir com vocês. O YouTube caiu, mas voltou também. Nas costas! Estão ferindo! Aí! Tome, punição! Resolvido, já fodido! Nossa, nem tempo! Essa SM muito rápida. Tá aqui, não tem tempo! Nós quase ganhamos! Quase ganhamos. Volta o que você gosta da boca e sustentou. Alguém me traiu. Ó, tá aqui! Fala! Fala! Funição pra você! Pega a munição! Essa munição tem o seu nome! Pega a munição! Bruxo! Boa! Boa! Cadê vocês? Cadê o Martins? Ah, essa foi boa! Borecinha! Deixa eu ver aqui... Boa! 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 Tchau, tchau. 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 O inimigo está ganhando. Tchau. Voltei, voltei. Vou levar o negócio para o Senna. Vamos lá. Então, eu transmito só de terça e quarta. Ai, semana que vem. Que freeloot. Que isso, Shaya? Ah, passou aí do lado. Eu não estou conseguindo te ouvir, não. Eu não estou conseguindo te ouvir, não. Eu não estou conseguindo te ouvir. Ui, ui. Cai. então eu vou jogar eu vou transmitir terça e quarta o jogo de vocês vai ser quando o chora eu sei que o monstro vai jogar com o divino é isso eu tô amendo as costas de troca é o que o que a gente tá falando do mas a tweet tem lá os lute lá do praim é esse então não acho esse é o que a gente manda ela aqui essa foto de uma live que ela acompanha outro cara mas depende do jogo não é não não é não tá passei na granada de fio ali fiquei na bosta o chora mudou agora é é o e aí rodox tudo bem e aí e agora qual que é o nome mesmo do choro noob cj cj vou ter que lembrar disso agora ele é o cj do gta ali ó todos votados ali em e aí o doxo joga por qual time atrás ai ai tô tomando aqui fodeu fodeu a da minha frente para ficar viva os inimigos quase o cj do gta isso aí para quem jogou gta sei lá no computador sei lá qual que ele falou também joga uma vida aqui para mim valeu com certeza eu preciso de munição já munição alguém como não homem precisa de munição que que tu joga opa bonito bonito tem uma no cucuruku antes o que que você joga rodox a volta aqui né ah merda salve otto tudo bem salve rai salve oi ontem o noturno jogou com a gente bf5 tem um dia que eu joguei bf1 com eles também tava o menino do monster o noturno tinha um outro menino de um outro clã mas eu não lembro valeu nada boa noite boa noite senna valeu boa noite bom jogo para vocês jogar amanhã se você for jogar o cod amanhã avisa ok valeu o que minha segunda vitória no cod hoje rapaz que ó super mochila é quem ficou no meio aí a umbrela eu fiquei super animada vai ter que jogar junto rodox entra aqui para jogar com a gente a gente ajuda a gente ajuda a princesa aqui ó revivendo forever salve montex tudo bem tudo bem ah eu gosto aí muito da jogabilidade dos 5 eu acho fácil jogar mas eu gosto do bf1 sou suspeita né eu gosto de todos agora é pela inscrição em ontem o que que foi que foi vou jogar aqui 12 12 12 eu vou ter que pesquisar o que que é esse free loot aí viu taia taia vou fuçar aqui depois na tweet na verdade eu vou no tweet prime mesmo é então eu tenho o tweet prime vai doar mas vai doar se você ficar na entra mas aí eu não sei como que eu faço para distribuir esse loot para outras pessoas durante a live não, não é que você pode você pode, como se fosse pessoa vai de pro lado vai doar mais sei lá o nosso lado está ganhando se você fosse uma trelinha do seu turno vou continuar vamos, o cara vamos mato todo mundo o inimigo está ganhando ela fala isso o pai que é trás pensar que eu não sabia jogar com essa arma aqui pois o bf-5 e falou que ele não me ensinava o cacete o inimigo está ganhando o leandro boa noite tudo bem bem o exterminador é terminador que jogou comigo esses dias o do monster me espera coringa boa princesa cura 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 mãe o opa mateus vem tranquilo o pessoal aqui tá muito roubado né cura princesa obrigada olha a rainha mali e aí o nosso lado está ganhando o cara a cléber a louco pessoal pessoal aí gostava o inimigo está ganhando o exterminador te mandou um beijo chora e aí e fala gustavo e o nosso lado está ganhando e teve o que ele não respondeu o seu beijo né então magoado com você eu acho é o que é que eu vou para trás de mim e não coringa não coriga vamos respeitar mãe e aí Eita, não sei nem pra onde eu tô indo mais aqui, mas... Alvesilva! Tudo bem? O exterminador vai ficar magoado com você. Se você não mandar um beijo pra ele. O Chora não consegue nem falar, meu filho. Homem não consegue jogar, falar, fazer live assim, entendeu? Ou ele dá atenção pra live, ou ele dá atenção pro jogo. Vai conseguir fazer duas coisas. É homem. Mulher, se eu quiser começar a fazer a unha aqui, eu consigo fazer tudo. Jogar, fazer a unha, falar com vocês. Beleza. Mas não dá pra desenhar mesmo. Ah, não, é verdade. É verdade. O Senna, o Senna não consegue interagir. Você vê que ele fica mudo porque ele não consegue mesmo. É real. Vai, vai, vai. Olha lá. Ai, Shaya, mata aí, na sua frente. O nosso lado é um tiro. Quê? Ah, sério? Sério? Sério. Hã? Hã? Eu peguei a saia. Ai, comer. Gordinha é foda, filho. Ah, acabou o tiro. Ai. O nosso lado está ganhando. A gente joga e ainda ouve a esposa. Ouve nada. Vocês nem prestam atenção no que ela tá falando. Tá falando. Você ouve. Você vai concordando com tudo que ela tá falando. Tá falando. Não é não? Não é não? Eu tô bem em Silva. E você? Tô aqui, falando mal de homem. Não é mal de homem. O homem só consegue fazer uma coisa só. Os meninos estão aqui por causa do Choranub. Entendeu? E ele tá aqui, maltratando os meninos. Se fazendo de difícil. E a gente aqui, não tem não, Shaya? Não tem. Ah, é a princesa que tá comigo. Caíram todos ali do outro lado, princesa. Na frente. E aí? Uh, facada. Toma, Umbrella. Olha. Ai eu estou fazendo aqui bem. Olha. Ai eu peguei que foi lindo. princesa tô te devendo essa porque você foi a isca né acabou acabou sendo a isca na verdade não tô nem enxergando quando eu não enxergo eu preciso sair subiu ali na casa ai meu deus Bom, eu descontei A seringada que eu tomei Já tá bom, já Quem que foi que me deu? Foi o Umbrella? Foi o Umbrella, não foi? Que me deu a seringada Eu acho que foi sim Essa coisa é bonita Eita, dozinha Bora, Exterminador Vem matar ele aqui Ele já entrou aí, ó Já tá aqui? Já tá aqui? Ah, tá aqui Entra no grupo aqui, Exterminador Qual que é? A GT do Gustavo Gustavo Neres? É Gustavo Neres É Gustavo Neres mesmo? Ele é roubado Ah, é roubado? Tem que a gente gosta Gosta de sofrer Salve Adriano Salve Bolsonaro Bem-vindo Mas esse negócio De vocês jogarem E ouvir a mulher É muito mentira, cara Vocês veem o Senna? Nem me dá atenção Eu fico aqui falando Falando, falando Tá comendo, entendeu? Você percebe que ele tá comendo Aí ele não joga Jogou ali Ficou 2 barra 1 lá embaixo Não acompanhou o jogo Entendeu? O homem não consegue Consegue Quando faz alguma coisa só É que fazer com perfeição Ainda faz tudo cagado Não sei se foi uma boa ideia Não vir de Madsen Mas vamos embora Vou morrer Com essas Fedorov Capeta aqui Até não dá mais O inimigo tá ganhando Vamos lá Vamos lá Agora, por que o Charanove Mudou a GT? Porque ele queria virar o CG Não Qual que é o nome? Qual que é o nome? Ele queria virar o cara do GTA Só isso que eu posso te falar Porque é tudo que eu sei O nosso lado está ganhando Aqui tem munição Ele fala isso? É isso? É, o nome dele é do carinha do GTA E ele quer virar o cara do GTA Olha só Tá tudo bem, né? Bem, né? Vou morrer aqui O nosso lado está ganhando Nossa, que liberada a partilha, hein? Eu, por exemplo Estou enxergando o lado Literalmente nada Contando história Ai meu Deus Traz o Vinga Pra eu ficar positiva Só vou sair daqui Quando essa tempestade acabar Ou quando o cara me matar ali, né? Porque já está me vendo Eu não estou vendo, não Matei o amigo O Choranubi aí, ó Exterminador Olha Exterminador já está magoado com o Choranubi Olha lá, ele me matou agora Está para trás Oxe A gente quer me reviver Está subindo aí, Shaya Eu estou aqui embaixo Ah, ficou parecendo que eu estava embaixo Não acaba nunca, Deus Eu não estou enxergando nada Quanto tempo demora? Cinco minutos? Descontei uma Vixe 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 Peguei o Maia nas costas, hein? Descontei Tem várias princesas no jogo, né? Tem várias princesas no jogo, né? Eu não estou conseguindo te ouvir, não Oi 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 Eu fiquei sem mudar para a princesa Ruth Não 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 sou princesa Sou demônia 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 Amarrar Amarrar Ai, estão entrando aqui Um de cada lado, não Droga 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 Vem cá Vem cá, gente Naquela casa ali Misericórdia Toma Munição Ai, cacete Tras do muro Tras do muro Dois Tras do muro Aí Não vou aí, cai dele Ai, não matei ainda, não tava mirando? Virando Homem e o leão Leão Eu tava lendo o homenzão, alguma coisa assim Deixa eu prestar atenção na GT dele Hahahaha Trama Munição Muito obrigado Peguem a munição Um soldado de choque inimigo Ui Coringa, não corre mais atrás de mim E eu morri porque eu joguei a minha carga magnética Olha que merda Eu achei que ele ia voar e quem voou fui eu Boa Selinha, valeu Ai, de novo Eu ia pegar ele da faca Esse Martins aí, safadão Putz, não dá pra nascer? Essa munição tem o seu nome Tem um aqui atrás, Seninha Olha o sniper ali, ó Ah, Coringa, me respeita Vem aqui, Seninha Vem, 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 vem Tem aqui na casa aí da frente Mata, mata, mata Boa Olha o sniper lá Espotei de novo, Shai Morri A 7 6 barra 13 6 barra 13 Primeirinho Você gosta, né? Você gosta, né? Eu não presto, né? Não, eu vou falar mal aqui Eu carrego a pessoa lá no foge pra ficar feliz Salve, né? Salve, Delight Tudo bem? Não, não tô fazendo isso É, né? A gente não presta Perde o amigo, mas não perde a piada Finalmente, um destaque Faltou as duas princesas Pra ficar todas as meninas no destaque Matei muito esse Coringa aí A foto Ah, é a Letícia sim Eu tava aqui na live, no Mixer Nada me deu o T-Bag Foi só pra descontrair Salve, Robson Ô, princesa Letícia A gente tem que ficar no destaque Eu, você, a Lara A outra princesa e a Rainha Má Temos que dominar o mundo dos homens A princesa vai dormir? Cadê a princesa? Cadê a princesa? Foi embora, Letícia Foi embora, Letícia Vai não Vai não Bom dia Destruí todas essas casas aqui Vocês minham ficar camperando atrás da porta Pra me matar na seringa Ele só tô safado Ah, clever Se te bag, né Ah, não consigo Você caiu do jogo? Ah, você tá no outro lado Terminador também trocou Volta pro nosso time O nosso pelotão não tem médico aqui Precisamos de você Munição pra vocês Thirst Boys Seja bem-vindo Obrigada pelo follow Vão, Tex Ai, cacete Eu não gosto O Tex entrou Ah, pelo amor de Deus Não consigo nem me concentrar agora Matei o Kleber Lembro Vou trocar de arma Não, não Ai, caí aqui do lado Terminador Eu jogo no Xbox Tá louco Quanta gente ali Levei a princesa Viu, princesa? Não quis jogar mais comigo Agora eu vou te contar Cadê o Kleber? Kleber tá contra? O bruxo tá aqui O umbral tá aqui E o Kleber também Todo mundo junto Mesmo time Dá nem pra fazer um stbag Dá pra fazer só na Letícia E no Terminador Terminador Porque temos corpos aqui, né? Aqui, né? Claro que Esse demônio com essa Perino Esse demônio com essa Perino aí Tá ruim Tá ruim esse mapa Ai, não dá pra fugir Sei lá, médico Tá rodando as classes aqui Até eu achar uma, né? Tá rodando as classes aqui Até eu achar uma, né? Consiga jogar nesse mapa Se quiser posso tratar desses ferimentos Se quiser posso tratar desses ferimentos É isso aí Peguei esse kit médico Logo ali Um batedor inimigo Tá Tá Quase lá Não dá Desista aí Eu não consigo nem ser revivida Meu corpo nem saiu do chão Já tava morrendo de novo Já tô no barra nove Não Diga a mamãe Deixe Não Parar Tá Deixa aqui Não Tá Não Tá Chaya vai embora Abandonou o rolê Teninha, em cima do telhado ali Vou colocar ali Carga Carga Ai Ai Meiova aqui Pô do exterminador ali É a cobaia? Fala! Munição! Parcedor inimigo atista! Esse zoom, eu não sei jogar com uma mira muito grande Sou bem ruim, na verdade Os inimigos quase ganharam Aqui tem munição! Eu não tô conseguindo te ouvir, Chaya Eu saí aqui Tá bom, tá bom Vai descansar, boa noite Boa noite Muita gente, ninguém Não pode fazer nada A porra, a porra Porra, porra Vamos recontrolar essa arma Vai ser Porra, porra Eu não sei controlar essa arma detetor toldos Dai, agora vamos tentar Porra... porra... Munição, peguem! Olho vivo, batedor inimigo avistado. Avistei um soldado inimigo! Tira aqui esse aninho. Ai, tá no vagão aí na frente, o Choranubi, Choranubi. Graças a Deus, acabou. Nesse mapa aí os caras pegam, só jogam de flé o jogo inteiro. Flé escondido. Tudo escondido, com um diesel. Olá, a princesa falou que ia ficar no destaque, ela ficou mesmo. Ficou mesmo. Montex saiu, desistiu do servidor. Montex saiu, desistiu do servidor. Esse deu muito ruim pra gente. Vou pegar minha canequinha, peraí. Vou pegar minha canequinha. Vou pegar minha canequinha. Não, não, não. Viu, viu. Viu! Viu, viu. Viu! Viu! O que é isso? O Binga mandou um abraço e caiu do grupo. Entra aqui com a gente. O nosso lado atacou primeiro. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Tem vaga? O que é isso? 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 Tem dois? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?